Essa semana a gente vai começar uma série aqui no canal de lugares para conhecer e para comer no centro de Porto Alegre. Depois desses dias fora daqui, passando por cidades incríveis, lugares incríveis, sempre rola aquela depressão pós-viagem. Então a gente fez isso para valorizar onde a gente vive e ver como Porto Alegre é demais. É uma ótima cidade e a gente mora aqui no centro, então a gente vai explorar o centro, que é o nosso bairro do coração. Mas depois vão ter outros bairros. Então para quem mora em Porto Alegre e não conhece tanto o centro ou esses lugares, vai ser bem legal. E para quem não mora aqui também, venham conhecer. Ou venham morar. Porto Alegre é incrível. Pelo menos no Brasil a gente pode dizer que é a melhor cidade. Pelo menos no Brasil a gente pode dizer que é o nosso bairro do coração. Alegre é incrível.